Agora nós vamos entrar no coco bambu, vamos ver se é gostoso as coisas aí. Vamos comemorar o aniversário da Michelle. Vamos comemorar o aniversário da Michelle. Vamos comemorar o aniversário da Michelle. 35 de aniversário. Vamos comemorar o camarão e o prato chefe Brasil. É isso aí, né? É o coco bambu. É o coco bambu, prato chefe Brasil. Comemorativo. É o coco bambu, é muito bom. O carro geladinho. Não pode ter muito, ele tá tendo música ao vivo. Vamos ver se no final vai ter que pagar tudo. Pobre ir num lugar mais chique. Pobre não, é rico no lugar sul. Pobre temporariamente. Ela tá esperando a minha caipurinha. É de grilberry e frutas vermelhas. Agora a Michelle vai experimentar a bebida de grilberry e frutas vermelhas. Vamos ver a reação dela dando um golinho. A brincadeira dela. Ó, é gostoso, hein? Achei só um pouquinho doce, né? Mas só que... Mas é bom. Saborosa. Não deixa ver no primeiro posto. Só no segundo. É, ó. Tá dizendo que se você não tá vendo o mundo girar, então você tem que pegar mais uma pra girar. É, ó. É, ó. É, ó. É, ó. Sem bioba do daqui. Mas daqui a pouco o prato que a gente vai comer é o camarão. Mas... O... É, o camarão lá. Aquele camarão. Não, é um coco bombu. É, camarão coco bombu. É, camarão coco bombu. É isso aí. Olha, Michelle. Tá fazendo 35 aninhos, tá ficando mais experiente. Né? Gente, é enorme o prato. É... Enorme. Acho que nem vai conseguir comer tudo isso, não. É muito grande. É, tipo... Esse aqui é o coco bambu. Esse aqui é o coco bambu, o antigo. Não o coco bambu novo, que vai com a moqueca de camarão. Esse é o que faz o risoto mesmo, ó. A gente vai experimentar um. Vai gostar com você. É, parece uma baleia esse camarão aqui, ó. Tá gordo assim, não. Não pode brincar com comida. Mostra pra mim o recheio. Nossa, bem recheado, hein, ó. Parece que tem mais... Nossa, bonita, hein. Tem mais farinha do que camarão. Tá com muita coisa. Então, dá pra umas 4 pessoas, ó. É o seguinte. Tá filmando? Tá. Esse aqui vai ser o prato da Michele. Nossa, não eu vou pra... Esse aqui vai ser o prato da Michele. Esse aqui vai ser o meu prato e não vai sobrar nada. É farinha ponches aqui. Cabeu? Nós não aguentamos comer e vamos levar em mim. Não dá nem para comer sobremesa porque está muito cheio. Está em casa, não sei se é porque a gente bebeu também, mas a gente não conseguiu comer nem metade do prato. Ou dá para... É, saboroso o prato e deu para sustentar bem. Duas pessoas que comem bem. Então, nós não conseguimos comer tudo, a gente só comeu metade. Aí sobrou 4 camarão grandão. Eu acho que eu comi 3, a gente só comeu 3, né amor? Vem 9, né? Então acho que eu comi 2 e a gente só comeu 3. Não sei direito, mas só sei que sobrou 4 camarões gigantes. E ainda sobrou um pratão e eles fizeram uma marmitona grandona para nós. Acho que dá para comer amanhã. A gente só sei que ainda não falamos assim, não, qualquer coisa, dá uma saída para terminar de comemorar meu aniversário. Mas eu falei, vamos para casa descansar um pouco, porque eu estou cheia. Não sei se é porque nós bebemos antes, mas super aprovado. A conta ficou em 323 reais. Nas minhas contas, o Dirceu bebeu 5 chopp e tudo no happy hour, né? Então tipo, o Dirceu bebeu 5 chopp e eu bebi uma caipirinha de frutas vermelhas e uma caipirinha no coco normal. Como era pela metade do valor, né? Mais o prato do coco bambu, que aquele lá era 220, na minha conta estava dando 310. Então pode ser que eles tenham 310 junto com os 13, acho que é 10 ou 13% do garçom. Fazendo as contas, eu acho que eles cobraram sim o cover artístico, né? Mas foi bem gostoso sim, porque o ambiente é bem gostosinho mesmo. Então assim, super aprovado mesmo. E se você gostou do vídeo, já se inscreve no canal e agora a gente vai descansar. Porque a gente está bem cheio. Mas até mais! E aí